O Centro de Educação Infantil do Jardim Califórnia, em Sorocaba, foi alvo de vandalismo nesse final de semana. Uma coisa lamentável, situação que acontece frequentemente aos fins de semana, nas unidades de ensino da cidade. Lamentável mesmo! E o repórter Pedro Salgado está ao vivo lá e tem as informações. Olá, Pedro, boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde pra você, boa tarde pra quem tá acompanhando a gente. Exatamente, exatamente. Lamentável essa atitude desses vândalos que vieram aqui. E olha, Barazal, não é a primeira vez que essa ceia foi invadida. No ano passado, uma TV foi furtada. Dessa vez, os vândalos, segundo relatos, chegaram até a nadar em uma caixa d'água daqui. Nós temos imagens do que aconteceu. Uma das salas estava cheia de barro, toda suja. Por isso, os funcionários precisaram aí correr pra limpar tudo, pra deixar tudo certo. Também teve brinquedos, foram destruídos pelos vândalos. Aí a molecada não pôde brincar com eles hoje. E também uma mangueira do hidrante foi destruída. Esses vândalos deixaram esse rastro. Eu tô aqui com o André, que é secretário de Educação da cidade de Sorocaba, pra saber o que tá sendo feito. André, boa tarde pra você. O que a prefeitura tem feito em relação a esses vandalismos? A prefeitura de Sorocaba lamenta mais esse episódio tão triste, que tanto atrapalha o trabalho maravilhoso realizado pelas nossas professoras, pelos nossos professores, que tanto incomoda e danifica o bom andamento do processo de ensino das nossas crianças. As invasões são um problema sério contra o qual nós estamos trabalhando intensivamente, no sentido de aumentar a fiscalização e policiamento das nossas escolas, numa parceria da Secretaria da Educação com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil. Todos os problemas ocasionados pelas invasões e pelos vandalismos são prontamente resolvidos. A Secretaria de Conservação, Serviços Públicos e Obras nos ajuda sempre, no sentido de fazer os reparos imediatos, de maneira a não comprometer o bom andamento das aulas. Nós não tivemos qualquer tipo de interrupção nas nossas aulas. No entanto, esta é uma despesa que nós lamentamos fazer, consertar estragos realizados por pessoas sem ocupação ou sem consciência com relação à importância das nossas escolas. Nós pedimos mais uma vez para a comunidade. Aqui, nesta unidade, nós fomos à sorte. A GCM foi avisada por um munícipe que prontamente levou para 153 e a GCM já se organizou e veio e inibiu qualquer tipo de piora nesta investida maléfica dessas pessoas contra a escola. Então, se você mora nas proximidades de qualquer unidade, ouvir qualquer barulho suspeito, movimentação suspeita, ligue 153, não precisa se identificar. A Guarda Civil Municipal está ao lado da população, ao lado da educação e tem nos ajudado a combater e inibir esse tipo de ocorrência nas nossas escolas. Tá certo, secretário. Muito obrigado pela atenção. E, Barazal, as aulas, felizmente, não foram afetadas, mas fica aqui o nosso repúdio a esses vândalos, né, que não tem mais o que fazer. Barazal. Obrigado.